Um circuito de segurança de uma rua próxima ao posto de combustível mostra três homens em duas motos conversando. Segundo a polícia, eles acertam os detalhes do crime que estão prestes a cometer. A imagem seguinte já é do posto. Um dos assaltantes chega com uma barra de ferro debaixo da camiseta, fingindo ser uma arma de fogo. Ele rende duas frentistas e o gerente recolhe os celulares das vítimas e R$ 500 do caixa. Na sequência, o gerente percebe que o assaltante não carrega a arma de fogo e reage. O homem corre e sobe na moto do comparsa, que o aguarda na pista. O crime termina com a chegada do outro motociclista, que finge querer ajudar as vítimas e se propõe a seguir os assaltantes. Dois já foram presos, o terceiro a polícia ainda busca identificar. Mas a gente está falando de homens altamente perigosos. Um deles, inclusive, com uma condenação de 48 anos de reclusão por homicídio. Nós vamos conversar com o delegado Fabrício Flávio, da Delegacia de Investigações Criminais, que vai trazer mais detalhes para a gente aí dessa ocorrência. A partir do momento que recebemos as informações desse crime ali no setor Centerville, em Goiânia, a equipe da DEIC passou a realizar diversas diligências no local, obtendo imagens tanto do posto como das imediações. Onde nós percebemos essa ação, como você bem destacou, de três indivíduos em duas motocicletas. Nós, a partir do momento que identificamos a placa de uma dessas motocicletas, conseguimos identificar os autores do delito, no setor Conjunto Vera Cruz, aqui em Goiânia, onde foi realizada a prisão em flagrante. No momento da abordagem, o indivíduo Valdivino, que é o principal executor, já confessou o delito, apontando que o Emílson, que era o dono da casa onde ele estava, seria o comparsa que auxiliou nesse crime aí, que seria aquela pessoa que chega e se apresenta ali para dar apoio, para oferecer algum tipo de ajuda para a frentista, como é possível ver nas imagens. Realizamos a prisão, a identificação desses indivíduos, e percebemos que ambos tinham mandado de prisão em aberto. O Valdivino, por esse mandado de execução penal pelos crimes de homicídio e roubo, e o Emílson também por um mandado de prisão preventiva da Bahia pelo crime de furto qualificado. A polícia teve acesso a um circuito de segurança que mostra minutos antes, os três homens reunidos, combinando a ação criminosa. Exatamente, isso chamou bastante atenção, porque foi um crime totalmente premeditado, né? Eles ficam em uma rua paralela ali, um posto, combinam toda a ação, os locais onde cada um vai se posicionar, as funções que vão ser assumidas durante o crime, e por isso todos eles, os dois foram autuados, e nós estamos na tentativa de localizar e qualificar o terceiro autor que deu fuga ao Valdivino.